Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal Casa do Design. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um cartaz utilizando o Canva, tá? Vai ser esse cartaz que está aparecendo aqui na tela. Então, bora aqui abrir o Canva. Eu vou abrir aqui o Canva aqui para fazer o nosso cartaz. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreva. Ativa o sininho das notificações e marca a opção todas para você não perder o próximo vídeo aqui do canal. Então, a primeira coisa é criar um novo projeto, tá? Então, eu vou vir aqui em tamanho personalizado. Vamos colocar o tamanho de 1080 por 1528 na sua altura. Vamos na opção criar novo design. Procurando por facilidade e eficiência na criação de cartazes? Você está com sorte! Apresentamos os cartazes editáveis no app gratuito Canva. Liberte sua criatividade sem estresse e sem esforço. Nossos cartazes editáveis foram feitos pensando em você. Que tem pouco tempo ou poucas ideias para criar do zero. Com uma variedade de modelos prontos para uso, é fácil encontrar o estilo perfeito para sua necessidade. Desde eventos de igrejas, campanhas, até festas de departamentos, temos o cartaz ideal para cada ocasião. Edite facilmente os textos, cores e imagens dos nossos modelos editáveis no app gratuito Canva. Seja único e impressione seu público-alvo em questão de minutos, diretamente do seu celular, notebook, tablet ou computador. Além disso, nossos cartazes são otimizados para compartilhamento digital, garantindo que sua mensagem alcance mais pessoas de forma rápida e eficiente. Não perca mais tempo quebrando a cabeça com designs complexos. Experimente agora mesmo os cartazes editáveis no app gratuito Canva e simplifique sua vida. Acesse nosso site através do link na descrição e descubra a praticidade de criar belíssimas artes em minutos. Ou, se preferir, me chame no WhatsApp 619-9144-6547 para mais detalhes. Estando aqui na opção, eu preciso criar um plano de fundo aqui, né? Vou selecionar e venho aqui na opção de cor. Seleciono o plano de fundo e na opção de cor. E vou lá embaixo, vou procurar o gradiente aqui. Você pode escolher qualquer cor, a cor aqui no momento não vai fazer muita diferença. Então, vou selecionar isso aqui e rodo o scroll do mouse e venho aqui para a parte superior. É que nós podemos editar esse nosso preenchimento. Então, primeiramente vou mudar o ângulo para esse ângulo aqui. Deixa eu ver o radial como é que ficaria. O radial ficaria até interessante, tá? Mas, como eu vou ter variações de cores aqui, talvez não seria muito bom colocar o radial, não. Vamos colocar o linear, que é esse aqui, tá? Já temos as nossas primeiras cores já aqui. Vamos alterar as cores agora. Então, vem aqui. Onde está a azul aqui, ó? Ela está colocando entre o azul e o verde. Ó, você vai achar essa tonalidade. Aí você vem aqui, ó, vai escurecer ela um pouquinho, ó. Até você chegar nesse tom de verde aqui, ó. Aqui assim. Um verde meio parecido com azul, certo? Ó. Aí você vem aqui nesse outro aqui e você vai mudar também aqui, ó. Ó. Então, o ideal é você ter esse verde aqui, tá bom? Esse plano meio verde, ó. Show. Então, vou deixar essa tonalidade aqui como a cor base, principal. E o ideal é que essa cor já fique salva, né? Pronto. Aí eu poderia colocar o gradiente aqui. Mas eu tive uma ideia de não colocar o gradiente aqui agora. Porque vamos fazer isso de uma maneira diferente, tá? Eu ia colocar o gradiente, mas resolvi que não é hora ainda de colocar o gradiente. Mas se você quiser já colocar ele, ó. Você pode vir aqui e adicionar mais um. Vai ficar três cores iguais. Você seleciona esse primeiro aqui, ó. Ó. Não é esse. É esse aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, porque saí da cor, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Pra não sair da cor. Tá? Então, eu vou pegar esse aqui. Vou colocar escuro aqui embaixo, ó. Só que deve que ficou essa lista. Isso aqui eu não gosto às vezes, ó. Pronto. Ficou escuro. Eu pego esse aqui, que tá perto dele, ó. Vou colocar assim, tá vendo? Ó. Vai ficar... Então, são dois... Um preto. Um preto. E o outro um pouquinho mais escuro, ó. Próximo preto pra gerar esse degradê aqui suave. Essa transição suave aqui assim, tá? Desse jeito. Então, nós usamos quatro aqui, ó. São quatro cores, tá? Aí, aqui, esse aqui, ó. Eu teria que selecionar ele e colocar um tom meio azul agora, ó. Pra gerar esse tom azulado lá em cima, lá, que é o tom que eu quero. Lá na parte superior. Essa é a primeira etapa. Bacana. Então, já temos essa parte aí. Eu vou selecionar... Vim aqui agora em upload. Vamos fazer o upload dos nossos arquivos. Vamos vir aqui, vamos carregar as fotos. Vou deixar essas fotos aqui, ó. Pra você estar baixando. Aí, você seleciona essas fotos aqui, tá? Vou pegar as duas, com a tecla CTRL pressionada, selecionar as duas fotos. Clico em abrir. E aí, eu já adiciono todas as fotos que eu vou usar. Eu já adiciono aqui no projeto. Eu já deixo elas aqui, tá? Pra ficar mais fácil você estar utilizando. Então, dá falta uma que não tá aqui. Deixa eu buscar ela lá. Eu vou vir aqui embaixo. Vou pegar essa... Essa aqui, ó. Ok, eu vou abrir. Vou inserir. Então, já trouxe ela. Vou colocar ela aqui embaixo. Vou aumentar o tamanho, ó. Deixar ela maiorzinha. E vou diminuir aqui. E aqui, eu faço o corte, puxando aqui. Agora, eu preciso sumir com a parte dessa imagem por aqui assim. Primeiro, eu vou selecionar ela. Vou colocar aqui uma opacidade, ó. Deixar ele meio oculto aqui, tá? Primeiro passo. Depois, eu quero sumir com essa borda dele aqui, com essa divisão. Pra isso, eu teria que duplicar esse plano de fundo. Então, eu posso vir aqui, ó. Os elementos e pegar um gradiente, uma forma, né? De um retângulo. Aí, eu vou pegar esse retângulo e vou posicionar ele, ó. Pode ser ele inteiro, ó. Vem na cor. E aquele gradiente que nós fizemos, ele fica salvo aqui, ó. Só selecionar ele, ó. Tá vendo? Então, você já tem aquele gradiente. Então, agora, você seleciona o gradiente. E onde está preto aqui, ó. Você joga pra transparente, ó. Que aí, você vai revelar, conseguir revelar ele lá embaixo, ó. Ó. Os dois pretos, ó. Ó. Esse verde aqui também, eu vou ter que jogar pra transparente, ó. Até ir revelando a parte do background que eu quero lá, ó. Ó. Vou conseguir revelar ele lá. Vem... Esse verde aqui, ó. Fica essa divisãozinha. Essa divisão, ela fica chata, né? Então, você pode vir aqui nesse... Nesse aqui. E tentar tirar essa divisão, ó. Ó. Saiu. Tá vendo? Que agora, nós vamos colocar essa foto aqui, ó. Então, essa foto, eu vou colocar ela aqui. Vou aumentar o tamanho. Ó. Ok. E vou colocar essa foto de adoração. Só que eu queria colocar duas fotos. Só que aqui, vai ficar ruim, né? Porque a emenda no meio, no Canva, não dá pra fazer uma emenda bacana se eu colocar ali. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Ó. Deixar ela mais ou menos aqui. Deixar ela maior. Aí, agora, vou buscar outra que eu vou colocar ao lado dela. Que é essa outra aqui, ó. Essa aqui, eu vou aqui inverter, eu vou virar horizontal. E eu coloco desse outro lado, ó. A maior. Assim. Isso. Bom. Agora, aqui, ó. O cor, pega aqui e corta, ó. Até o centro, mais ou menos. Corta aqui pra fazer um alinhamento. Ó. Deixar alinhado aqui em cima. E vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos... Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse retângulo que tá aqui, ó. Esse mesmo. E esse aqui, agora, eu posso duplicar ele. Aí, ele já vai... Quando você duplica ele, já vai diretamente pra cima da folha. Tá? Você vem aqui na edição dele, ó. Então, vamos embora lá. Você vai clicar, vai escolher ele. E aí, ele vai aparecer as edições dele aqui. Você vem nesse azulzinho aqui, ó. Que você quer revelar. Coloca pra transparente, ó. Ó. Aí, você vai nesse outro. Transparente, ó. Aí, você percebe que ficou mais ou menos aqui, assim, ó. Ó. Aí, agora, eu venho, então. Nesse que eu tinha colocado transparente, que é esse verde, ó. E... Tá vendo? Coloca ele 100%. Eu removi a transparência desse que era verde. Aí, eu consigo revelar a minha imagem lá embaixo. E em cima também. Esse aqui que tá 100%, ó. Pra diminuir um pouquinho a transparência aqui, eu posso vir aqui devagarzinho, ó. Tá vendo? Ó. Devagar, ó. Pra eu conseguir diminuir. Pronto. Ficou aqui a minha imagem feita. Fica essa listezinha aqui, que é o brilho do degradê, ó. Esse aqui é o brilho que fica entre... Mas aqui a gente disfarça, jogando uma luminosidade aqui em cima, tá? Bom, então, olha. Isso já deixa a nossa imagem top. Agora, eu vou selecionar a nossa foto. As nossas duas fotos, que são duas. Você seleciona elas. Só que o degradê vai ficar por cima delas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer esse degradê um pouquinho. Deixei ele aqui. Depois eu busco ele de volta. Só pra eu fazer uma edição nessas fotos aqui, tá? Primeiro, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar uma opacidade pra ela. Deixar elas abaixo desse fundo aqui, ó. Já é um efeito top aí que você pode fazer, ó. Ó. Selecionou as duas. Vem aqui e você já consegue deixar uma transparência pra ela já ficar mais de plano de fundo, tá? Ó. Aí você controla aqui. E também você pode fazer o seguinte. Pode vir aqui e editar e jogar um filtro, tá? O que é que acontece? O Daltone, ele já tem cores que vão parecer com a nossa imagem. Então, aqui eu já tenho o verde, ó. Tá vendo? Joguei. Pronto. Já tem a cor do plano de fundo que vai ficar parecida com a imagem que eu quero. Só que se eu não quiser tom de verde ali, eu posso selecionar, por exemplo, colocar tom azul. Que eu coloquei azul lá em cima. Então, muda esse verde para um azul. Pronto. Eu vou ter um tom azulado na minha foto, tá? E aqui só você controlar, ó. Eu não quero o tom de verde. Eu quero o tom meio azul. Para aquela parte ali de cima. Só que é um azul esverdeado. Então, você vai vir aqui e procurar esse tom de azul meio esverdeado aqui, ó. Ó. Acho que é esse tom aqui, galera. Esse aqui qualquer coisa eu venho aqui e mudo depois, né? A gente vai mexendo. Conforme a gente vê e mudo. Mas, por enquanto, eu vou deixar esse. Só tem que memorizar essa cor aqui. Você pode copiar esse código, ó. Aqui, ó. Copia. Porque quando você for aplicar na outra foto, você já tem a mesma cor, tá? Então, aqui o código, como eu já copiei, só dá um CTRL V, ó. Que a gente mantém a mesma tonalidade. Tá vendo? A mesma cor. Tá? Para as duas fotos. Pronto. Agora que eu fiz isso, eu saio da edição. Você percebe que tem um aqui, assim, ó. Você seleciona, você tem um cruzamento das duas fotos. Então, seleciona e traga o corte para o cruzamento delas aqui, ó. Tá? Só vou voltar aqui nessas fotos aqui, de cima. Eu vou mexer na opacidade delas. Vou diminuir bastante, ó. Até eu conseguir esse efeito ali, ó. Ficou top. 25. Deixa eu ver essa outra aqui. Esse é 25 também. Ó. Tá vendo? Agora ficaram show, ó. Tá vendo? Mesma tonalidade daqui, eu tenho aqui. Né? Para não ficar... Senão fica diferente, aí fica ruim. Ok? Show. Então, agora que a gente fez isso, a gente pode vir aqui, ó. E jogar esse nosso brew que nós criamos aqui em cima. Cobrindo essa área. Pronto. Agora que nós fizemos isso aí, aqui embaixo, aqui, ó. A gente pode também jogar um... Escurecer um pouquinho nessa parte de baixo. Você pode vir aqui no próprio canva em elementos e digitar a palavra desfoque. Desfoque. Aí você vai procurar um desfoque preto aqui, tá? Desfoque. Tem que ver um preto. Vou pegar esse aqui, ó. Tá? Que é só um. Que eu coloco só embaixo. Que eu quero só esse efeito aqui, ó. Tá? Só para escurecer essa parte de baixo. Show. Ficou top. Agora você vem aqui em compartilhar. Você vai baixar. Você vai baixar esse fundo. Tá? Tá? Coloca o JPEG. Qualidade máxima. E você baixa. Eu vou salvar aqui na biblioteca de imagem. Para ficar mais fácil de achar ele. Ok. Salvei na biblioteca de imagens. Vou vir aqui adicionar uma nova folha. Posso adicionar uma nova folha. Aí eu vou excluir essa folha aqui. Que eu tire. E vou deletar esse fundo. Tá? Agora eu vou lá. Em upload. E vou pegar esse fundo de novo. Então aqui ele já vem direto. O canva já vem direto para a biblioteca de imagens. Eu seleciono o fundo. Ó. Adiciono ele aqui. Clico com o botão direito em cima dele. Vou em definir imagem como plano de fundo. Agora. Depois que você traz ele como imagem. É possível você aplicar uma edição no fundo. Como um todo. Então você vem aqui. Editar imagem. Vem aqui. E você tem as opções de escolher filtros. Onde você poderia estar. Escolhendo. Algumas cores. Ó. Mais. Radiante. Se você quiser alterar. Tá vendo? Você tem. Você pode alterar. Então agora você tem mais possibilidades. Tá? Aqui eu vou escolher esse. Esse filtro aqui ó. Área. Tá? Vou usar ele. Aqui você pode ó. Também diminuir. A influência dele na arte. Tá vendo? Se você quiser. Diminuir a influência. Você pode estar diminuindo ó. Mas eu vou diminuir o meu não. Vou deixar. Desse jeito. Aí você vai aí e coloca o filtro que você quiser. Né? Ó. Tem várias cores. Se você quiser mudar a cor do fundo ó. Tudo você tem. Essas opções aqui. Tá? Antes de colocar qualquer informação. Eu preciso iluminar o centro. Tá bom? Nunca faça arte sem iluminar o centro. Então eu vou vir aqui em Upload. Tá? Os desfoques são essas luzes aqui ó. Então você pega uma luzinha dessa. Coloca no centro. Pra criar uma iluminação. Ok. Vou colocar uma maior. Essa aqui. Essa aqui ficou top. Tá vendo? Aí eu vou gerar essa luz. Deixa eu subir ela um pouquinho mais. Aí vem aqui na edição ó. Ela tá branca né. Aí se eu quiser mudar a cor. Vem do autônio aqui. E aqui eu tenho as cores. Então eu quero colocar um tom mais verdeado. Então eu vou pegar isso aqui ó. Vendo que ele já é verdinho. Já fica a tonalidade do projeto lá ó. Bacana. Então tá feita a iluminação ó. Tá vendo? Nem parece que a foto tinha emenda aqui embaixo né. Só ficou ali. Mas ali quando a gente colocar fotos. Pregadores. Ninguém vai perceber. Agora vamos aqui em upload. Vamos pegar uns brilhos aqui. Uns brilhos tipo esses aqui. Só que eu vou pegar um PNG né. Porque o Canva não tem modo de mesclagem. Aí eu fiz um PNG aqui. Vou pegar esse desfoque aqui. Que eu vou usar também lá na arte né. E o brilho PNG. Que nós vamos utilizar. Então eu vou pegar primeiro esse desfoque aqui. Estarei inserindo ele aqui. Aí ele vai gerar esses brilhozinhos aqui ó. Vai dar um efeito bem top no nosso cartaz aqui. Vai fazer um diferencial. Olha só. Que bacana agora né. Com esses brilhozinhos aí fica bem interessante. Tá. Então vamos começar a montagem colocando as fotos. Dos ministrantes. Dos pregadores. Tá. Então bora lá pegar as fotos deles logo aqui. As fotos. Eu vou te ensinar como remover o fundo aqui dentro do Canva. Se você não tem o Canva Pro. Eu vou deixar um link na descrição. Onde eu ensino a remover em outro aplicativo. Vou aqui em arquivo. E vou selecionar as minhas fotinhas. Vou pegar essa foto aqui desse preleitor. Tá. Olha esse rapaz aqui. Vai ser o preleitor. Vou selecionar. E aqui eu venho em editar imagem. E aí eu vou no remove BG. Lembrando que só é possível se for o Canva Pro. Canva gratuito você não consegue. Tá. Então você dá um clique aqui. Pronto. Então tá aqui. Coloquei a foto. Vou diminuir o tamanho. Para o tamanho que eu quero. Então vou colocar ela aqui. Depois que eu coloco ela. Eu venho aqui. Ok. Então você vai vir aqui. E upload. Só para não perder tempo fazendo isso aí. Então eu já criei esse fundo aqui. Ele é um fundo meio escuro. Meio cinza. Mas aí quando você coloca ele aqui em cima da foto. O que ele faz? Ele vai ocultar aqui. Aí você pega e tem que aumentar o tamanho dele. Aí vem aqui em doaltone. Escolho qualquer um. Não importa. Aqui em cima. Onde ele tá. Viu que ele ficou azul? Então ele tá azul. Eu vou identificar o azul. E eu quero qual cor que eu quero. Eu quero essa cor daqui. Então esse verde aqui. Então vamos lá. Seleciono o tom claro. Clico aqui nessa cor clara aqui. Depois seleciono o tom escuro. Clico nesse tom verde escuro aqui. Pronto. Aí eu vou ter. Ele vai ser da mesma cor do fundo. Aí posso jogar lá agora. Seleciono e duplico aqui. Para ocultar. Pronto. Agora ocultou. E ficou mantendo a cor do meu projeto. Tá? Só o ruim é que ocultou um pouco aquela luz que nós colocamos. Mas não tem problema. Você pode trazer essa luz depois. Ou você pode até mesmo clarear. Esse plano aqui. Se você acabou de colocar. Você pode até clarear ele também. Você pode vir aqui. Doaltone. Dar uma clareada nele também. Tá? Pega esse de baixo aqui. Ó. Pronto. Aí você mantém claro. Que você mantém a luminância do fundo. Ok? Bacana. Show. Então agora vamos buscar as outras fotos. Vamos lá. As outras fotos. Para ganhar tempo. Eu já trouxe elas. Com o fundo removido. Então já tenho elas aqui. Tá? Eu fiz. Eu removi em outro aplicativo. São essas duas fotos aqui. Eu vou colocar. Já estão com o fundo removido. O aplicativo remove bejeta. Que você pode remover o fundo gratuito. Tá? Aí eu vou colocar aqui as fotos. Bom. Eu quero dar um destaque para o pregador. Eu não gosto de fazer isso. Mas os meus clientes gostam de fazer. Então. Vou simular aqui o que os clientes gostam de fazer. Eles gostam de fazer geralmente isso aqui. Né? Colocar o pregador maior. Um destaque aqui. E colocar as outras pessoas menores. Então. Bora fazer. Esse procedimento aí. Vou diminuir um pouquinho aqui. Seleciona os três juntos. Com pressionar a tecla. É só pressionar a tecla shift. Que você consegue selecionar as três fotos. Pressionou shift aí. Você consegue. Selecionar as três fotos. Ó. Vai clicando nelas. Aí você vai em agrupar. Pronto. Então já temos as fotos. Tá? Inserido. Vamos colocar agora os textos. Que são as informações. Tá bom? Ok. Vamos colocar o original. Porque o original ele já é escuro assim. Pra que vai servir isso aí? Pra dar destaque ao texto. Que eu vou colocar agora. Tá? Agora vamos aqui em texto. Vou escolher aqui. Inserir um título. Vou digitar o nome causas. Vou vir aqui na fonte. Vou usar a Anton regular. Que ela é uma fonte gratuita. Tá? Ela é igualzinha a fonte a comim que eu uso nos meus cartazes. Tá vendo? Ela é igualzinha. Eu vou usar ela. Coloquei a fonte. Vamos lá na cor. A cor. Nós vamos escolher. É esse. Inderbru. Aqui ó. Que vai gerar essa cor. Tá vendo? Que é uma cor próxima. Com a cor do cartaz. Né? Só que quando eu vou trabalhar. O pessoal gosta muito de usar esse tipo de contraste. Você já viu por aí. É bonito. Mas você tem que saber fazer isso aqui. Porque esse nome aqui. Ele tem que destacar do fundo. Você tem que conseguir ler. Tá? Um bom recurso para você fazer isso aqui. É você vir aqui em efeitos. E você colocar o neon. Tá vendo? O neon vai clarear a letra. Aí ela vai ter mais destaque com relação ao fundo. Tá? Outra opção é colocar uma cor já nesse tom aqui. Uma cor mais vibrante. Para fazer a fonte destacar-se do fundo. E além disso. Você viu que eu coloquei. Ó. Esse borrão aqui. Escuro. Porque se eu colocar só ali. Ó. Ficava apagado. Por isso eu coloco. Esse borrãozinho aqui. Tá? É para. Destacar as letras. Não é nem recomendado. Colocar muito forte esse borrão. Porque senão fica. Um A. O seu cartaz fica com um A meio pesado. Tá? Coloquei o borrão. Agora vamos. Colocar o nome. Impossíveis. Então eu vou pegar um texto menorzinho. Aí eu vou escrever a palavra. Impossível. Em caixa baixa. Minúsculo. Pessoal. Pronto. Aí eu pego. Vou colocar aqui embaixo. Seleciono aqui. Aperto CTRL A. E clico aqui fora. Que já ele mudou. Pronto. Vai ficar esse tom mais claro. Tá? Vou vir aqui nas fontes. E vou colocar essa fonte aqui. Tá? É. Pronto. Aí aqui. Tá vendo? Eu quero dar um destaque também. É esse nome impossíveis. Mesmo processo. Você vai lá. E. Efeitos. Neon. Pronto. O nome agora vai ganhar. Um destaquezinho. Um destaquezinho. Show? Se você quiser colocar ele de branco. Para ver se fica melhor também. Você pode vir aqui na cor. Clica em editar a cor. Aí você dá uma clareada nela aqui. Talvez destaque mais. Branco. Branco. Branco não. Mas assim. Bem perto do branco aqui. Tá? Então. Deixar aqui próximo do verde aqui. Tá vendo? Próximo do tom. O tom esverdeado. Tá? Show. Tá lá. Bora selecionar aqui agora as fotos. Vamos fazer ajuste de cores na foto. Seleciona a foto. Vem em editar. Tá? E agora você vem aqui em ajustar. Tá? E aqui eu vou ter a opção matiz. Como eu tenho um fundo verde. Eu vou jogar matiz para verde. Tá? Que é esse lado aqui. Tá vendo? A foto fica igual a foto do Hulk. É o verdão lá. Ó. Só que você não vai colocar isso tudo. Você vai devagarzinho. Coloca só um pouco. Aqui na temperatura você joga para amarelo. Tá vendo aqui? Amarelo é tom quente. Tá? E verde é tom frio. Então eu vou jogar para o tom frio lá. Ok? E vou colocando mais verde até ficar dosado. Pronto. Essa tonalidade aqui já está boa de verde. Tá? Não é para ele virar Hulk. Não é só para ficar com o tom de verde na pele. Que é o tom do ambiente. Ok? Aí você vem aqui e joga um pouco de brilho. Ó. Um pouquinho de contraste. Ok? Um destaque. A sombra você aumenta ou diminui. Depende da necessidade do projeto. Ó. Ok. Branco. Aumenta. Nesse caso eu vou aumentar, né? Pronto. Fiz os ajustes. Aqui também você tem as cores. Pode trabalhar esse ajuste de cores aqui. Mas eu não vou usar eles não. Tá? Aqui tem a nitidez. Ó. Se a sua foto estiver desfocada. Você dá uma nitidez nela aqui. Faz esses ajustes aí em todas as suas fotos. Tá? Para o seu cartaz ficar top. Eu te aconselho a fazer em todas as fotos. Tá bom? Pronto. Fotos já estão ajustadas. Aqui eu faço um grupo só com essas informações. As três fotos. Pressiono o teclas Shift. Ó. Seleciono o título. Tá? E a gente vai agrupar todas essas informações aqui. Ok? Para quando a gente precisar diminuir ou aumentar. Elas vão estar tudo. A gente vai conseguir fazer isso aí com facilidade. Você pode inclusive vir aqui na posição. Para ficar mais fácil. Caso você não consiga pegar os objetos por aqui ó. Pode vir aqui na posição. Seleciona aqui ó. Tá vendo? Que você consegue selecionar por aqui. É tudo que você quer selecionar. Aqui nas camadas. Tá vendo? Vem aqui no nome ó. Ó. Seleciona só o que você quer ó. Pressiona a tecla Ctrl. Tá? Não pressiona o Shift não. Porque o Shift vai selecionar todas as camadas. Eu não quero todas. Eu só quero os nomes e as fotos. Tá vendo? Então tudo selecionado aqui. Vem aqui agrupar. Ó. Porque agora eu posso mover isso aqui junto. E diminuir o tamanho. Se eu precisar diminuir ó. Vem aqui. Diminuo. Tá? Para abrir espaço. Ok? Então sempre aprenda a trabalhar desse jeito que vai ser melhorzinho aí. Ok? Pronto. Agora eu vou selecionar essas fotos aqui de forma individual. Ó. Foto individual. Vou em efeito. E eu posso vir aqui e aplicar o efeito também a foto. Tá? A foto do meu preditor. Só que aqui eu tenho que desagrupar. Pera aí. Porque senão ele não faz, né? Aí eu vou editar. Tá? Vou editar. Vou em efeito. Vou editar. E agora eu posso fazer o seguinte. Eu tenho que desagrupar para fazer isso que eu vou fazer agora. Tá? Você seleciona a foto. Vai editar. Ó. E aí você vai procurar aqui a opção de sombra, né? Aqui, ó. De sombra. Aí você vai escolher uma sombra brilhante. Que é essa aqui, ó. Brilhante. Ela vai ficar uma sombra em volta da pessoa. Tá vendo? Uma sombra brilhante em volta da pessoa. Aí você vem aqui na cor. E pega aqui um tom claro. Vai criar como se fosse uma luz em volta dele. Olha só que top, né? Ó. Na mesma proporção da cor do fundo. Esse tom claro incandescente aqui, ó. Show? Aí você vem aqui, ó. Você pode aumentar a intensidade, ó. Dela aqui. Ó. E aqui você vem aqui o nível de desfoque. Você aumenta o desfoque. Ela fica bem desfocada. Tá? Bem desfocada mesmo. Deixar aqui totalmente desfocada. Vai ficar uma luz por trás da pessoa. Que vai dar um destaque nela. Aqui você pode aumentar o tamanho dessa luz. A foto vai diminuindo o tamanho lá. Mas isso não tem problema. Depois você ajusta a foto, tá? Ó. E agora você fez isso. Você pode aplicar nas outras. A mesma configuração lá. Tá? Vou aplicar. Vamos lá. Brilhante. Ok. Muda a cor. Vem aqui e coloca o tom. Esse tomzinho clarinho. Show. Bacana. Aí aumenta o tamanho. Desfoque, ó. Fica bem desfocada. E a intensidade, ó. Aqui você pode aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Aqui eu aconselho a diminuir um pouquinho, ó. Pra não ficar muito forte, tá? Você diminui, ó. Vou fazer com essa mesma outra. A mesma coisa. Vem aqui. Cuidado com o tom. Com a tonalidade. Pra que seja a mesma tonalidade das demais. Inclusive, você pode copiar essa cor, né? Usando o conta gota. Você pode até copiar a cor, tá? Aumenta o tamanho. O nível de desfoque é o principal. Pra ficar bem desfocado, tá? E a densidade pode diminuir um pouquinho. Pra ficar mais sutil, mais suado. Aí você pode vir aqui e voltar. Voltou aí. E você vai ter que ajustar o tamanho das fotos de novo, né? Porque ele bagunça um pouquinho a composição que a gente tinha criado. Então, você vem aqui, ó. Reposiciona as fotos. Tem que reposicionar até sumir esse corte aqui do rapaz aqui, né? Agora eu vou colocar o nome da igreja, tá? O nome da igreja, eu vou colocar ele nesse meio aqui, ó. Nessa parte central aqui, ok? Então, vamos só digitar aí. Eu vou colocar aqui. Eu diminuo, deixo menor. Bem pequeno, ó. Tá vendo? Nesse tamanho aqui, mais ou menos. Coloco no centro. Vamos escolher a cor da fonte aqui. Colocar um branco pra ter evidência, né? Pra aparecer. Tá? Pode clicar duas vezes em cima, apertar Ctrl A. Tá? Eu vou colocar de branco. Pronto. Ó, o nome da igreja, pessoal, tem que ser... Você tá vendo que o Canva te dá essa margem aqui, ó? Você não pode ultrapassar esse limite, ó. Tem que ser aqui, daqui para baixo, tá? Não pode, não faça aqui, nem em cima. Você coloca aqui, ó, tá? Aliás, você pode até passar um pouquinho. Aí você pega uma linha aqui, ó. Ó. Mas, tá vendo? Ele deixa um espaço semelhante a esse que eu deixei. Que é a margem de segurança. Se você achar que esse espaço aqui tá muito grande, você vem aqui e cria a sua própria margem. O importante é ter uma margem de no mínimo um centímetro, tá? Aqui, pra web, a margem é de 100 pixels, tá? A margem de arte pra web é de 100 ou 80 pixels. Então, você vê, eu tô criando a minha própria margem personalizada. Daí eu posso ignorar a margem que o Canva me dá. Tá bom? Pronto. Então, você tem essas opções aqui de fazer. Aí que você colocou, você duplica aqui o texto, ó. Você joga aqui para baixo. E numa fonte menor, você vai escrever o mistério, tá? Aí eu vou colocar em caixa baixa. O mistério eu vou colocar em minúscula. E agora eu diminuo o tamanho, ó. E como essa fonte tá em bold, eu venho aqui e removo o bold da letra de baixo. Pra ter um diferencial. Mesmo assim, não houve tanto diferencial aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa é a fonte open sans. Eu vou colocar outra fonte que vai melhorar aqui. Eu vou colocar a fonte poppins. Tá? Você coloca aqui poppins. Tem a Montserrat também que você pode colocar. Tá vendo aqui, ó. Ela é melhor pra gente trabalhar. E aí eu vou colocar a black no texto de cima. Tá vendo? Coloquei black no texto de cima. Não, black ficou muito forte. Vamos colocar um bold. Tá? Bold ficou melhor. E no de baixo, eu vou colocar poppins médio. Tá vendo? Que aí vai... Ou regular. Que é mais fino ainda. Regular. Olha só como ficou melhor. Bem top. Aí eu venho aqui e dou um espaço duplo aqui. Seleciono eles aqui. Ó. Venho aqui. Um espaçamento aqui. E vou fazer um espaço de caracteres. Tá? Aqui. Pronto. E coloco aqui embaixo. Alinhado. Centralizado. Tá? Eu acho que ainda tá grande. Então, eu diminuí. Ó. Deixa centralizado. Esse mesmo texto aqui, eu posso já duplicar ele. Esse pequeno que eu tirei, ó. Opa. Dupliquei as fotos. E já levo ele pra outras posições, né? Pra eu poder colocar outras informações. Então, eu posso trazer esse pequeno em mim. Já pra colocar o endereço. Que é o local do evento. Aqui embaixo. Ó. Já venho aqui. Clico duplo. E digito o local do evento. Aí eu vou deixar centralizado. Ó. O Canva, ele já te dá um alinhamento aqui, ó. Você posicionou. Aqui é o alinhamento dessa informação. Tá? Beleza. Aí você vai colocar agora o nome das pessoas. E a data do evento, né? E a data do evento, né? E o nome das pessoas. Ok? Você escolhe aí onde você achar melhor colocar. Bom, eu não gosto de colocar o nome aqui do lado e nem aqui. Porque senão fica muita informação em locais assim, sei lá, né? Fica esquisito. Fica esquisito. Aqui eu posso colocar aqui em cima ou eu posso colocar aqui embaixo. Se eu tiver espaço pra colocar aqui, eu coloco os nomes aqui. Tá bom? Então, você vê aí se você tem espaço aí pra colocar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou duplicar esse aqui, ó. Que é o maiorzinho. E vou colocar a data com ele. Vou trazer ele pra cá. Ó. Coloco ele aqui. Então, aqui será a data. Ok? Vou duplicar. E vou colocar o dia. Aí eu coloco ele, aumenta o tamanho. Deixa ele maiorzinho pra ter um destaque, ó. Coloco aqui, ó. Show. Vamos diminuir pra gente ver como tá ficando. Vai sempre diminuindo o zoom, ó. Então, eu vou dar um destaquezinho pra data. Como eu quero manter as cores, vamos colocar aquela mesma cor lá, né? Que é esse aqui, hein? Ó. Ou esse. Eu posso colocar esse aqui, que é mais clarinho, né? Eu posso colocar essa mesma cor aqui também. E lá no neon, ou então, vem aqui, ó. Tá? Muda, ó. Você muda aqui a luminosidade. Você aumenta a luminosidade dela aqui, ó. Aí você consegue deixar ela mais clara. Tá vendo? Você muda aqui, ó. Pronto. Deixar aqui. Show. Mantendo a mesma cor da arte aí. E deixar suave. Não deixar muito... Candescente não, tá? Pronto. Selecionou. Você colocou a data, tá? Colocada. Aqui embaixo. Eu vou descer a data um pouco pra cá. Aqui assim. O endereço tá muito pequeno, ó. Quando a gente diminui o zoom, veja que o endereço tá pequeno. Vou aumentar o endereço. Vou pegar aqui assim, ó. Puxar na diagonal. Pronto. Deixar de fora a fora. Alinhar de linha a linha. Ok? Aqui onde eu vou colocar a data. Eu vou... Pegar um shape. Então, você pode vir aqui, ó. E pegar um retângulo. Seleciona. Você pega esse retângulo e coloca ele aqui assim, por exemplo. Se diminuir aqui, aumenta pra os lados. Aqui, ó. Você remove o preenchimento, ó. Coloca transparente. Você vem aqui no contorno. E coloca um contorno aqui, ó. Aí você vem aqui e coloca a espessura. E aqui você coloca o arredondamento de canto. Deixar redondinho. Ok? Bom, vamos lá agora na cor do contorno. Que é essa opção aqui, ó. Aqui é a cor dele. Você escolhe essa cor. A última cor que você usou lá. Que é aquele incandescente. Pronto. Aí já tem ele. Que é pra ficar combinando com o projeto. Tá? Show. Então, eu vou diminuir um pouquinho a data aqui. Selecionar aqui. Diminui ela um pouquinho. Coloca por dentro dele, ó. Seleciona o retângulo. Diminui um pouco também aqui, que tá muito grande. E diminui a borda dele, que tá muito grande também. Essa borda dele, tá? Vem aqui então na borda. Diminui aqui a espessura. Tá bom. Ó. Centraliza. Pressiona a tecla Shift. Clica no retângulo. E clica no texto. Aí você vai vir aqui nessas três pontinhos. Clica aqui em alinhamento. Aí você vai mandar eles ficarem centralizados. Pronto. Tá? Ele tem que centralizar com fundo também. Ele só centralizou entre eles. Ele centraliza no fundo. E agora aqui, ó. Eu coloco o nome dos predetores. Então, quer dizer, ó. Eu não vou colocar o nome deles aqui em cima. Nessas posições aqui não, tá? Porque senão a arte fica poluída. Eu poderia colocar nesse espaço vazio aqui. Mas eu não quero tampar o rosto das mulheres que estão aparecendo ali, adorando. Eu quero deixar esses rostos aparecendo. Eu poderia colocar um nome aqui e outro aqui, alinhado. Por exemplo, pegar uma linha aqui, ó. Poderia colocar aqui, ó. Mas são três pessoas. Aí, se eu colocar um aqui, um aqui, outro aqui, posso colocar o outro lá em cima, que é o do predetor. Tá? Então, dá certo também colocar aqui. Então, bora fazer isso, ó. Tá? Ou você pode colocar, se preferir, as informações tudo nessa parte de baixo aqui. E deixar essa parte de cima preenchida mais com a foto deles. Pode ser isso. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar o nome aqui. Então, vou pegar essa fonte menor. Vou duplicar. E coloco o nome deles. Aqui, ó. Bom. Embaixo, ao invés de colocar em cima. Ok? Aí, eu coloco o nome na ordem que eles estão. Bom. Então, vou colocar a cantora. Aí, eu faço isso aqui, ó. Arraso para cá. Coloco embaixo da foto dela. Vou aumentar o tamanho. Um pouquinho. Vou diminuir o espaçamento. Porque ela está com o espaçamento aqui, ó. Você diminui o espaçamento. Tá? Ok. Deixar zerado. Aí, você vai duplicar. Joga o nome cantora para cima. Seleciona o de baixo. E aperta Ctrl A e põe o nome da pessoa. Aí, agora, eu seleciono. Pressiono Shift. Vamos mudar as cores, né? Para ficar aquela mesma cor ali, ó. Que nós já estamos usando. Duplica. Joga para o meio. Duplica de novo, ó. Automaticamente, ele já repete o espaço. Agora, você só vem na parte de baixo aqui. E muda o nome aqui. Pronto. Olha só. Viu como é facinho? Para você trabalhar aqui. Então, olha só como o cartaz fica bonito e profissional. Olha o alinhamento das informações. Olha como fica a harmonia, né? Dando mais ênfase para ele. Dando mais destaque para essa parte da arte. Tá bom? Como eu agrupei o grupo junto com as fotos, eu tenho essa liberdade de estar ampliando junto, tá? Agora, eu vou posicionar. Fazendo assim, a arte vai chamar mais atenção, né? Pronto. Então, deixa aqui alinhado. Está vendo que está alinhado aqui e alinhado aqui. Ó. E ali, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do nome da igreja. Então, deixa ela maior também para aparecer mais. Ó. Pronto. Eu só não posso é cobrir o rosto dessa mulher e nem dessa, porque ela faz parte do fundo, do tema, né? Porque o tema é adoração, tá? E falar em tema, você pode colocar um tema, um versículo bíblico nesse espaço. Porque aqui nós temos bastante espaço que você poderia colocar um versículo aqui. Bom, aqui eu quero dar mais destaque ao rosto dessa modelo aqui e dessa outra aqui também, tá? Como a imagem já está ao fundo, já está colado, não tem como a gente separar e fazer. Eu vou te ensinar um macete aqui que você consegue fazer usando o Canva Pro, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa foto aqui, dessa mulher. Se eu tentar usar o removidor de fundo aqui, o removidor de fundo aqui em editar, ele vai recortar o fundo, mas vai manter essas outras pessoas. Eu quero só essa mulher aqui. Então, vem na opção Captura Mágica, né? Que está incluso na versão Pro do Canva, tá bom? E aí, eu vou escolher a opção com um clique. E clico só na foto dela. Olha só a mágica que o Canva faz. Ele consegue capturar essa foto e apenas essa foto, dali dessa imagem, e eu posso utilizar ela novamente. Pronto. Agora eu tenho só a foto que eu quero. E agora eu posso ir lá e deletar o restante dela, tá vendo? Olha só que mágica, né? Isso aqui você só tem no Canva Pro, tá? Não tem no Canva, na versão grátis do Canva. Infelizmente, pessoal, não tem muito aí o que fazer. Se você não tem o Canva Pro, não vai dar para você fazer isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, por cima da foto da outra aqui, da original dela, ó. Vou deixar... E agora, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui na posição, arrastar ela lá para baixo, né? Deixa abaixo de todos os elementos e acima do plano de fundo, ok? O que eu quero é destaque. Eu quero que ela apareça aqui. Eu quero chamar a atenção. Só que não pode ficar nessa cor aqui vibrante. Então, a gente vem aqui, diminui a opacidade, ó. Deixar ela bem transparente, ó. Deixar aqui uns 44%, mais ou menos. E vamos diminuir um pouquinho a saturação dela. Vim aqui em editar. E eu vim aqui em editar ajustes. Vou lá embaixo na opção saturação. Eu vou manter a saturação do jeito que está em zero e vou diminuir a vibração, ó. Para ela ficar com esse efeito. Se eu tirar a saturação, ela vai ficar assim, ó. Não é o que eu quero, tá? Eu quero ela ainda pegando essas nuances, esses tons de verde. Por isso, eu vou diminuir apenas a parte ali da saturação dela, tá? Eu posso vir aqui em alguns top, top da foto. Tem a opção nitidez se eu quiser aplicar nitidez aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou zerar a nitidez, que ela vai ficar um pouquinho desfocada. Sem usar a ferramenta de esfoque ali, tá? Olha só como já ficou bacana. Show! Aqui embaixo, se ficar aparecendo esse cortezinho aqui, ó. Basta você pegar um elemento de desfoque e jogar aqui em cima, tá bom? Que é o que eu vou fazer. E aí, eu vou repetir o mesmo processo para outra foto que está ali do outro lado também. Vou pegar ela aqui, vou editar, captura mágica e clico só nela. Eu só quero ela. Vou capturar. Pronto. Vou repetir, vou apagar a original. Jogo ela para lá. Diminui o tamanho, aumenta o tamanho. Vira horizontal. Coloca em cima da original, lá, ó. Vai na posição e muda a posição. Repete o mesmo procedimento. Opacidade. Olha, esse tom aqui já ficou bom. Vim 35% nessa tonalidade. Nem preciso, acho que, mexer na saturação. Poderia deixar nessa cor mesmo, que já ia ficar legal, né? E, mas se eu quiser vir aqui na saturação e testar para ver se fica legal, ou diminuir aqui a vibração, ó. Você diminui aqui e faça os testes. Se fica melhor com ou sem, tá? Pronto. Tá aí. Nossa arte tá finalizada, pessoal. Então, agora você só... Tá aí seu cartaz em tela cheia para você ver, ó. Só tem que apagar essa bordazinha aqui, tá? Não pode ficar essa borda não que fica feio, tá? Só você pegar aqueles elementos de desfoque que eu te dei, jogar aqui em cima e apagar, tá?